Opa, opa, Pedrox chegando rapaziada e hoje estou indo conhecer o restaurante do Madeiro que inaugurou aqui na minha cidade, o primeiro que inaugurou aqui na minha cidade. Eu já fui no restaurante do Madeiro, estou indo agora com o Paulo Edu, que está aqui no volante. Eu não gostei muito quando eu fui a primeira vez lá em São Paulo e agora eu estou dando uma segunda chance, abri um restaurante aqui, Madeiro Contêiner. Esse já foi, Paulo Edu? Não. O Paulo Edu também não foi e vamos ver se é bom, se às vezes a minha primeira impressão foi equivocada, às vezes não estava bom no dia. Vamos ver, vou tentar experimentar algumas coisas diferentes que tem lá, fora daquilo que eu experimentei da outra vez. Vamos ver se está bom, se o lugar é legal e se vale a pena, porque eu sei que eles estão inaugurando muitas unidades dessa aí nas cidades do interior, Às vezes até em capitais também, essa unidade container, eu achei até legal. O problema é que tem que estar seco para ir lá. E a gente está tentando ir faz... faz quanto tempo, Paulo Edu? Faz uns dois dias, né? Uns dois dias. E está chovendo e a gente não consegue ir hoje. Não está chovendo, o tempo está bonito. Não tão bonito, mas está dando para ir, isso que importa. Então vamos lá e vamos ver se é bom ou se não é. Beleza? Então bora lá. Bom, rapaziada, chegamos aqui, estamos aqui no estacionamento, estacionamento amplo. Aqui, o container é aqui, madeiro. Estamos chegando aqui. Eu estava falando aqui com o Paulo Edu, a gente nem tem direito porque é container. Olha o espaço que tem aqui. Espaço aqui pra caramba. Mas enfim, eles quiseram fazer estacionamento e eu acho que é porque eles queriam deixar as mesinhas ali, ó. Tem umas mesinhas aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Vou virar a câmera aqui, peraí. Olha aqui, ó. Tem uma área fechada aqui também. Tem as mesinhas aqui de fora. Ó, mas é bem legal, bem gostoso. Não vai ficar aqui de fora, né, Paulo Edu? Não vai ficar aqui de fora. Esse que é o legal, né? Porque olha aqui, ó. Ó, você faz o pedido ali no totem. É, vamos conhecendo. Mas o lugar aqui é bem legal, interessante. Olha só, o pedido aqui, ó, pelo totem, ó. Tem aqui, ó, sanduíches, ó, aperitivos, sobremesas, bebidas. Kits, né, que não me interessa. To go pra levar, né? É, nós vamos pedir, nós vamos escolher aqui o sanduíche, né, Paulo Edu? Daqui a pouco, a gente fala pra vocês o que a gente pegou, mas a gente vai tentar dar uma variada aqui. Ó, rapaziada, eu já escolhi, ó. Vou pegar esse choripão aqui. Paulo Edu escolheu esse madeiro super. E a gente vai pegar o combo com batata e tal. Vai ser isso por enquanto. Não sei se a gente vai pegar sobremesa ou alguma coisa depois, não sei. Mas eu vou pegar esse choripão, porque eu tô curioso, pra conhecer. Ó, posso ser um bicho combo, né? Aproveitar aqui na promoção. Ó, os opcionais aqui. Ah. Não, nem opcional. Eu vou pegar o gerantinho, né? Vocês viram que tem como, ó. Vocês podem pegar aqui chope, é, com mais três reais, né, o cerveja. Pô, chope? Cerveja é mais caro que o chope, pô. Bacanagem. Suco, sodas, mar... Não, gerante, pô. Vamos no básico, né? Aqui a cola. Adicionar o carrinho. Vai ser isso aqui que eu vou pedir. Não quero maionese extra. Obrigado. E não vou pedir isso aqui por enquanto. Esses gelados aqui, essas... Sobremesas por enquanto não. Quem sabe depois. Vamos ver. Olha só. Aqui o painel é igual o McDonald's, ó. O painel sai no retiro pedido. Saindo aqui, olha aqui como é que é aqui dentro, ó. Os tótens. Esses mesinhas aí a gente vai pegar, ó. Vai sentar ali fora. É isso que a gente vai fazer. Olha aí, ó. Já chegou o pedido aí do Paul Edu, ó. O meu tá lá na tela ainda, ó. A gente ficou aqui no lugar que eu posso chegar, pro Paul Edu poder começar a comer. Paul Edu, é o seguinte, ó. Missão é simples. Comer e avaliar. Sem segredo, né? Tá aí, ó. Batatinha, o lanchinho dele. Engraçado que as mesas aqui, ó. Do madeiro, são de quê? São de madeiro. Sem sal? Denúncia? Sem sal? Esqueci de pegar o sal. Ah, esqueceu de pegar o sal, né? Se for buscar os seus, pega o sal. Tá, eu vou... Na hora que eu for buscar o meu, eu pego o sal. E olha aqui, ó. Madeiro, mesa de madeira, né? Não é à toa, ó. E aqui, ó. Conheça aqui a origem desta madeira. Tá bom. Na verdade, não. Não tenho o mínimo interesse de conhecer essa madeira. Mas é isso aí. Mas espera o meu. Eu espero que saia, pelo menos, antes do Paulo Edu terminar o lanche dele, né? Porque demorou um pouquinho, né, Paulo Edu? Quanto tempo ele demorou, mais ou menos, aí? Nós estamos aqui uns 10, 15 minutos? Isso. Uns 10 minutinhos. É. Bom, espero que o meu não demore muito mais do que o do Paulo Edu, né? Mostra aí, o meu lanche. O Paulo Edu falou que tá bonito, mano. Bonito. Grande. Suculento? Suculento. Carne suculenta. E pão francês, né? Pão francês. Gostei, achei interessante. Interessante. Vamos ver a hora que chegar o meu, se o meu é interessante também. Só espero que o terror dos youtubers não aconteça comigo aqui. Que a música de fundo pegue no vídeo de copyright. Se acontecer isso, eu vou tentar tirar ela à força. E se vocês não entenderam alguma coisa, é porque eu tô tentando tirar a música de fundo. Então, já fica a minha meia-culpa aqui. Olha aí, rapaziada. Peguei o meu lanche, ó. Chegou aqui. Vou fazer uma coisa que o Paulo Edu não fez. Pegar a ketchup de mostarda aqui, ó. Uns potinhos e tal. Pegar bastante papel. O nome do dono aqui no papel. Que isso, hein? Pegou centrismo? Beleza, então, rapaziada. Peguei aqui, ó. Ketchup de mostarda. Batata aqui. Eu vou experimentar ela sem sal aqui com ketchup de mostarda. Não vem copo. Aí vem canudinho. De plástico, hein? Espero que seja. Vamos descobrir. Caramba. Me ajuda aqui, mano. Eu consigo filmar e tirar o canudinho. Mas eu tenho só o Léo do Paulo Edu, pô. É de plástico, caralho. É isso, mano. É isso. Obrigado, querido. Olha ainda aqueles que dobra, ó. Ó. Like America. Interessante isso aqui. De plástico, plástico, pô. Papel, papel. Papel é o meu saco, pô. Mas foder, cara. De papel. E tá o lanche aqui, ó. Choripan. Zera. Será que é bom? Deixa eu sentir o aroma. Não sei se apareceu a minha cara, mas... O aroma é bom. Vamos ver se o lanche é bom também. Rapaziada, as primeiras impressões aqui são boas. Mas tem um negócio. Eu achei que era tipo... Que o lanche era tipo um hambúrguer de linguiça. Tipo um disco de linguiça. Mas não. É uma linguiça enrolada aqui dentro. Acontece que você morde, ó. Aí vai... Esse pedaço do meio que vai ficar sem linguiça. Como é que faz? Eu gosto da linguiça, rapaziada. Eu quero a linguiça. Linguiça. E o seu baluidor tá gostoso aí? Tá bom. Tá meio escorrendo aqui. Não, é que tá suculento, pô. Isso, mas tá uma delícia. Eu faço isso. A batata aqui também tá boa. Gostei bastante. Mas é gostoso. Apesar de ser uma linguiçona enrolada aqui no lanche. Mas será que 37 reais o pombo? Não sei, hein? Não sei. Talvez a gente pague pelo ambiente, né? Pode ser. Bom, rapaziada. Terminei de comer aqui. Tá puta. Tá uma bagunça, mano. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Tanto de papel que eu usei. Caiu aqui o lanche. Aqui ele desmoronou na minha mão. Fez uma sujeira, uma lereia. Mas enfim, assim. Eu achei que ia ser o... Que esse lanche aqui, esse choripã. Apesar de ele tá gostoso. Ele tá gostoso. Acho que não é. Não chega a ser mal pago. Mas assim. Eu faço choripã na minha casa. Eu acho o meu mais gostoso. Lógico, né? Quando é a gente que faz, a gente faz do nosso jeito. Tem tudo isso. Mas aqui pro público geral. Ficou interessante. Só que assim. Eu preferiria. Que fosse... Que a linguiça fosse... Um hambúrguer de linguiça. Igual eu falei. Um disco de linguiça. Porque essa daí. Você mordia o pão e tinha o ponto. Igual eu mostrei pra vocês. Tinha pontos ali que não tinha linguiça pra você morder. Você mordia o pão com vinagrete, pô. Sacanagem. Eu não sou vegano. Pô, eu tenho cara de vegano. Quero carne, mano. Todos os mordidos tem que ter carne. Então, essa parte não foi muito boa. Tem outra coisa aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Olha aqui, rapaziada. Essa bagunça. Uma coisa aqui que incomodou eu e o Pauledo. Ó, que tem esse pau aqui no meio. E aí, Pauledo? Aí, ó. Era assim, ó. Que eu ficava conversando com o Pauledo aí, ó. Que beleza. Pô, aqui a gente fez conversar, né? Porque a gente tem que conversar assim, ó. Torto. Pô, pô. Foda isso aqui, mano. Aí o Pauledo falou que tem as mesinhas aqui. São quatro, ó. Tem essa jabuticabeira aqui no meio. Podia sair daqui um negócio pra ser o guarda-sol aqui, ó. Aí tem essa gambiarca, esse fio passando aqui no meio. Tentaram fazer um negócio rústico. Pra mim ficou gambiarrento. O que você acha, Pauledo? É, eu achei que a rústicidade ficou meio feia. É, ficou? Ficou o que deveria ser, né? É. Mas também o arquiteto é meio... É, a arquiteta, rapaziada. A arquiteta, ela é a filha do Junior Dursk. Do Junior Dursk, que tem nome aqui na nota fiscal. Tem o nome no guardanapo. Cadê? Eu mostrei pra vocês, ó. Junior Dursk. Você limpa a boca no nome do cara. Pelo amor de Deus. Assim, aqui de fora, mano, tem... Não sei se é porque a gente tá meio perto do lixo, mas tem muito mosquito. Você não achou, Pauledo? Achei. Fui de mosquito também pela época do ano, né? É, tem esse ressalvo. Mas o que você achou do lanche, Pauledo? O que você acha? Do lanche eu achei muito gostoso. Nada muito impressionante, mas muito gostoso, sim. É. É entrega o que promete. Você acha que sou suculento? Você falou que tá até pingando, né? Tem suculento. Caiu tudo aqui na mesa. Mas tá bem bagunçado aqui, bem molhado. É, não tanto quanto o meu, né? Porque o meu pingou até na minha bermuda, pô. É, eu sei o que é uma linguiça. É, é. Mas é gostoso, sim. É gostoso. É gostoso. Rapaziada, ó, vou falar pra vocês. É, a minha opinião aqui sobre o lanche do madeiro é a mesma que eu tinha da outra vez que eu fui. O lanche é gostoso, sim. Padrão. Não tem nada demais, entendeu? É, tem gente que gosta muito, mano. Eu, pra mim, achei padrão o lanche. Agora eu estou ali pra também, sim. Padrão. O mais gostoso que é o ambiente. Olha aqui como é o ambiente aqui à noite. Olha aqui. Dá um sorrisinho aí, Pauledo. Eu acho que aqui o mais gostoso é o ambiente. O mais gostoso que o lanche. Então, se for pra vir, vale a pena bater um papo. Exceto pelo pau aqui, né? Atrapalhando a gente de bater um papo. Mas a musiquinha também é boa. Tomara que não me dê copyright ao vivo. Acho que não vai dar, não. Mas é isso. Estou fazendo essa inserção aqui no meio do vídeo. Na verdade, esse aqui é o último que eu estou gravando. Esse vídeo já está até o céu. Está até de outra cor. Que bonito. Mas é mais pra falar isso que eu tinha esquecido de falar pra vocês. É, rapaziada. Então, é isso aí. É isso aí que a gente mostrou. Vale a pena? Eu paguei o quê? Eu paguei no meu. Eu paguei R$37,00 o compo. Você pagou quanto no seu, Pauledo? R$45,00. R$45,00. Você vai pedir sobremesa, não? Não. Tá bom, Thiago. É, acho que também não vou pedir sobremesa, não. Não vai saber outro dia. A gente volta aqui e pede a sobremesa. Mas é isso aí. Está pago. Eu acho que o preço pra hoje em dia, né? É um preço até que justo. Mas o que vocês já veem no Madeiro Container ou em qualquer restaurante do Madeiro? Deixa aí nos comentários o que você achou. E não se esquece, de jeito nenhum, se esse vídeo foi legal pra você, se divertiu, deixa o like e se inscreve no canal que a gente tem mais vídeos indo em lugares interessantes. Beleza? E não esquece de seguir no Instagram também, tá? É esse que fica aparecendo aí no GC volta e meia aqui no canal, beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.